Oi gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Gente, me perdoem, esse vídeo ele tá meio cinza, porque eu quebrei a câmera do meu celular, como eu tinha falado já em outros vídeos, mas eu preciso gravar pra vocês e eu tô procurando o celular que eu goste, sabe? Então assim, eu não vou comprar qualquer coisa por comprar, então a gente vai se apanhando aí, a gente vai resolvendo. Gente, ó, fui na Leclerc, o Leclerc é no supermercado francês, ele é bem grandão, tem aqui, fui lá comprar, vou mostrar o que eu fui comprar. Vou comprar essa belezura. Gente, isso aqui é maravilhoso, eu tô... ela vai mais embaixo, né? Tô apaixonada, porque ela frita batata frita, sem óleo, tudo ela faz sem óleo, então assim, gostei muito e eu recomendo. O preço dessa aqui foi 85 euros, mas também tem mais cara e mais barata. Aí, aproveitando, fui lá, peguei umas coisinhas, eu peguei croquetas, que o Pato quer comer também agora, croquetas, feito na Airfryer, né? Airfryer, esse negócio aí. O preço das croquetas foi 99 centavos, comprei essas de ramão e essa de frango, também 99 centavos. Comprei esses daqui também, que são raba, em harinada, né? 1 euro e 94, ele é aquele estilo lula, que ela vem reboçada, que o Pato adora. Comprei esse arroz com leite, eu tô fazendo uma cesta de café da manhã pro Paco, do Dia dos Pais, e comprei já pra mim colocar na cesta. Aí, eu vou ter que esconder, ele é um arroz com leite meio gourmet, sabe? Desses carinhos, porque ele foi carinho, não foi barato, não, foi 1 euro e 29, só isso aqui, enquanto a gente compra aqui um montão por 1 euro. Aí, também comprei esse suco pra colocar na cesta, 1 euro e 19, não, 1 euro e 13. Aí, comprei, gente, eu vim do Brasil por causa do sol, manchou tudo a minha cara. Aí, eu ouvi falar que esse aqui era muito bom, ele é um serum anti-mancha, 3 em 1. Então, eu comprei pra usar, e o preço dele foi 7 euros, 7 euros e 99. Aí, comprei tomate, 1 euro e 29, 700 gramas de tomate. Aí, comprei também isso aqui, que é um sabonete íntimo, 1 euro e 74. Ah, e aqui, também, continuando, eu comprei essas gambas, que elas também são reboçadas. Ó, como que elas são? Coloco ela ali na airfryer e já tem o paco, a janta. Aí, eu aproveitei, como a Bia tá vindo agora, eu comprei umas carnes lá também, porque como eu cheguei do Brasil, meu congelador tá meio vazio. Comprei linguiça, 3,80. Comprei esse frango já temperado, que eu achei barato, vem bastante, tem o que aqui? Quase um quilo de frango troceado, 2,51. Comprei esse, o que que é? Bife, deve ter meio quilo, 5,40 euros. Comprei esse entrecone, veio 2, 7,25, meio quilo. Comprei esse outro, que eu gosto de fazer na barbacoa, que é churrasco de terneira, 3,13. Comprei essa outra carne, contra de terneira, 3,74. E comprei essas alitas, asinha de frango, 3 e 1. E comprei essa Coca-Cola, ui, quase vai pro chão. Comprei a Coca-Cola, quanto foi o preço da Coca-Cola? A Coca-Cola, 1,05 euros. Então, essa foi minha comprinha lá no Leclerc. Gente, deu 49,33 euros. Era o tempo que a gente trazia, 50 euros. Mas apesar que eu trouxe bastante carne, então assim, carne eu tenho bastante. Porque aqui eu tenho congelado frango, peixe, mas carne de vaca eu não tinha. Então é isso, um beijo, fiquem com Deus.